É tag que você quer? É tag que você vai ter. Gente, oi gente, bem-vindos de volta ao Luftballoon. Esse é sim mais um vídeo de tag, calma. Essa tag não fui eu que fiz, eu vi essa tag lá no canal do Alisson Augusto, vou deixar linkado aqui embaixo nos boxes de descrições. E essa tag, ela parece que foi traduzida de um canal gringo, de língua espanhola, então ela chama Tag da Filosofia. Ela é o seguinte, são quatro questões fixas e uma quinta, que a pessoa que está respondendo a tag vai criar para mandar para o próximo tagueado. Então, calma, vamos devagar, você vai entender tudo. Bom, vamos para a primeira pergunta então. Para que serve a Filosofia na minha vida? Colocar nesses termos talvez fique parecendo que a gente queira instrumentalizar a Filosofia, e eu já falei para vocês aqui no canal que eu meio que concordo com Aristóteles nesse sentido, de que a Filosofia não serve para nada, eu até comentei isso nesse vídeo que vai aparecer aqui agora. Mas eu posso responder da seguinte maneira. A Filosofia me ajuda muito, ela não serve para muitas coisas, mas ela me ajuda muito em quê? Primeiro, em me sentir menos ignorante. Quanto mais eu estudo, mais aberto o meu pensamento fica, mais conhecimento eu adquiro e também mais mundo se abre na minha frente. Assim, eu posso me conhecer um pouco mais e conhecer também a realidade que me cerca. O que vai fazer com que eu também me coloque diferente diante do mundo. que eu possa ser um ser mais crítico, mais participante, mais ativo nas relações que eu estabeleço. Então é nesse sentido que ela me ajuda. É claro que eu vejo a Filosofia também como uma espécie de chave para qualquer assunto. Eu acho que a Filosofia é boa em todos os sentidos, e qualquer pessoa pode estudar justamente por causa disso, porque a Filosofia fala de tudo. Uma Filosofia, ela se entranha em qualquer coisa, ela se escorre por diversos assuntos. Então, a Filosofia me dá a possibilidade de, de certa maneira, ter uma capacidade de discutir todos os temas que a gente trabalha no dia a dia, na academia, nas amizades, nos relacionamentos. Ou seja, eu me torno alguém com muito mais capacidade de acrescentar também nos outros e no mundo. Segunda perguntinha. Qual o Filosofo mais te influenciou? Você já sabe a resposta, né? É claro que é o Nietzsche. Não vou esconder para vocês aqui isso. Já falei demais do Nietzsche aqui. Mas eu vou só dar uma explicação por que o Filosofo Nietzsche me influenciou. Não é porque eu acredito em tudo que ele fala, ou porque eu me tornei um Nietzscheano, cego, chato, encrenqueiro. Não. Eu gosto do Nietzsche e ele me influenciou bastante por causa do jeito dele de filosofar. Foi através do Nietzsche que eu pude ler de maneira muito mais tranquila e até mesmo muito mais crítica a própria história da Filosofia. O jeito irônico, alegre, criador, inventivo do Nietzsche Filosofar também é muito parecido com o jeito de eu pensar. Então, o Nietzsche me influencia não só pelo que ele disse na Filosofia dele, mas como ele leu, ele percebeu e ele interpretou toda a história da Filosofia. Então, ele é meio que chave de leitura para o passado e também para o futuro da Filosofia. Terceira pergunta. É preciso um diploma para ser filósofo? Ah, que polêmica, né? Você já deve estar pensando por que essa pergunta é polêmica. Porque a gente tem aí, por exemplo, o Olavo de Carvalho, que está no mainstream, já está sendo falado em todos os lugares, mas que não tem oficialmente um diploma acadêmico de filósofo. Bom, a minha opinião é a seguinte, não precisa de diploma para ser filósofo. Claro que não. A Filosofia é muito mais um exercício de pensamento do que um academicismo, do que uma prova de alguma coisa alcançada pelas leis educacionais de um país. Enfim, a Filosofia é muito mais ampla do que as amarras acadêmicas. E eu não seria nietziano se eu não falasse isso, né? Então, o que eu acredito? Que não, não precisa de diploma. Mas, por outro lado também, não é qualquer pessoa, de qualquer jeito, com qualquer fala, de qualquer instrução, que possa fazer filosofia. A filosofia, acredito eu, é como se fosse uma grande conversa entre conhecidos, amigos, uma mesa de bar que dura mais de dois mil anos, né? Chega um, fala uma coisa. Chega outro, fala uma coisa. Mas o que é importante nessa discussão, nessa conversa, é que eu não posso abrir a minha boca para refutar nada que o outro disse sem antes escutá-lo, tentar entendê-lo, ou até mesmo perceber em que ponto da conversa eles estão. Então, para ser filósofo, eu preciso de quê? Conhecer bem os filósofos, a história do pensamento, a história da filosofia, para aí sim poder dar a minha contribuição. É justamente por isso que eu hoje não me considero filósofo, porque eu ainda sou um iniciante nesses passos filosóficos que eu acabei de apresentar. Quarta pergunta, que futuro você vê para a filosofia? Então eu vou apresentar aqui quatro previsões, para juntas, mas previsões da minha parte, sobre o futuro da filosofia. Primeiro, eu acredito que ela vai ficar cada vez mais aplicada. Então a filosofia, claro, vai ter a sua parte que estudos universais, que vai tentar, vai ser uma tentativa de entendimento muito mais amplo sobre a realidade, profundo, ou até mesmo metafísico. Mas eu acredito que a urgência dos tempos e das modificações linguísticas, culturais, políticas, artísticas, vai obrigar a filosofia a ser cada vez mais aplicada, a pensar o tempo e as atitudes e as culturas. E por isso eu vejo um segundo futuro para a filosofia. Ela vai ser mais intrometida, vamos dizer assim. Ela vai estar metendo o bedelho em diversas áreas de forma mais direta. Quando você assustar, está ali, ó, um pensador, um filósofo, falando sobre qualquer tema, de qualquer área, de qualquer especificidade. A filosofia vai ser obrigada a se adaptar, inclusive, à estrutura de pensamento e de educação que o Ocidente está se transformando, que é uma estrutura cada vez mais especializada nos assuntos. Mas nem por isso ela vai deixar de ser mais necessária, que é a outra coisa que eu percebo que a filosofia vai se tornar. Mais necessária por quê? Porque o conhecimento técnico, tecnológico, à medida que vai avançando, ele vai exigindo algumas bases mais humanistas, mais argumentativas, até mesmo para se manter e para se sustentar na sociedade. E quem vai dar isso é a filosofia. Por exemplo, um dos sinais é a própria bioética. A bioética é uma necessidade do ser humano, tanto de pensar a aplicação da ciência, mas também de dar uma base, um fundamento para algo que é desde sempre pensado, mas agora a ciência levou aos devidos fins. E por último, eu acho que a filosofia vai se transformar cada vez mais popularizada. Mais pessoas vão falar de filosofia, vão conhecer a filosofia, a gente já vê sinais disso nos dias de hoje, né? A filosofia, por um lado, está sendo meio que banida do ensino formal, mas você vê ela no YouTube, você vê ela no ministro, ministro, que foi indicado por um filósofo, você vê ela sendo discutida nas revistas, você vê quando alguma pessoa cita do nada um filósofo, ou até erra o nome dele, enfim. A filosofia vai se tornar cada vez mais popularizada, mais recorrente, mas por isso um pouco mais frágil, porque o pensamento do ser humano está ficando cada vez mais acelerado, e a filosofia eu acho que exige um pouco mais de calma, de parcimônia, de análise, de argumentação. A quinta pergunta eu retirei lá do vídeo do Alisson, então ele tagueou o Delvanil do canal Alimente o Cérebro, mas eu peguei a pergunta que ele fez lá pra mim mesmo, então eu vou responder, porque eu estou me intrometendo aqui na tag do Alisson, tá bom? Então eu vou responder o seguinte, em qual área da filosofia você mais mudou de opinião? Aqui eu mais mudei de opinião é a área da metafísica, né? Principalmente dela aplicada na antropologia, da maneira com que eu percebia de que a gente teria inicialmente uma essência, e passaria a vida inteira tentando encontrá-la pra encontrarmos a nós mesmos, mas alguns pensadores existencialistas, ou até mesmo pós-modernos, me fizeram mudar de opinião. Eu acredito sim, o ser humano é uma construção existencial, e portanto a essência, ela vem depois da existência. Eu concordo muito com o Sartre em relação a isso. Bom, essas foram as minhas respostas. Agora eu quero fazer uma pergunta e indicar alguém pra responder. Eu vou indicar o Pedro Paulo, lá do canal Pensando Alto, pra responder essas quatro primeiras perguntas, e também responder a quinta perguntinha que eu trouxe aqui pra ele. É a seguinte, qual o pensamento filosófico mais necessário para os dias atuais? Tô esperando a sua resposta. Se você também quiser responder essa tag aqui embaixo nos comentários, fique à vontade. Não esqueça de se inscrever no canal se você é novo por aqui, deixar a sua curtida antes de ir embora, e a gente se vê amanhã. Tchau!